Eu tenho algo para te dizer que talvez você não saiba. O fracasso não existe. Se você quer saber o porquê, fica até o final desse vídeo que você vai entender exatamente o que você precisa fazer para ser um vendedor campeão. Muitos vendedores acham que vender se trata apenas de oferecer um produto, mas simplesmente oferecer o seu produto não garante uma venda. O primeiro passo é ser mais do que mais um vendedor. Saiba como se apresentar. Você precisa dar uma relevância na sua abordagem. Você não pode ser qualquer um oferecendo algo. Você tem que ser alguém que desperte o interesse do seu cliente. Por exemplo, um cliente te indicou para um amigo. Pronto, você já não é mais qualquer pessoa. Você é alguém tão bom no que faz que o amigo dele gostou tanto ao ponto de te indicar. O segundo passo é dominar o assunto solução. Por quê? Porque quando você apresenta um produto, você é apenas mais um produto na cabeça do seu cliente. Quando você apresenta uma solução, você mostra exatamente como o teu produto ou a tua oferta resolve o cenário atual do seu cliente. Não é sobre fechar uma venda de um produto e sim mostrar para o teu cliente como a vida dele pode se tornar muito melhor a partir do momento que ele usa a sua solução. Produto é o que você vende. Solução é o que o teu cliente leva para casa. É o quanto a vida dele se transforma. E as pessoas não querem comprar uma furadeira. As pessoas querem ter um quadro na parede. Eu posso falar de todas as características da furadeira, mas na verdade o que vai fazer o cliente se movimentar é mostrar para ele o quão fácil se torna a vida dele a partir do momento que ele usa a sua furadeira para colocar um quadro na parede. Agora que você já se apresentou, chegou a hora de dar o terceiro passo. Saber ouvir. Vou te falar, é aí que muito vendedor se embanana. A gente tem uma confusão muito grande achando que as características, os atributos do produto vai fazer o seu cliente tomar uma decisão. Só que não é isso. Você precisa primeiro entender aonde o teu cliente está, quais são suas dores e quais são seus grandes desafios. No lugar de você fazer afirmações sobre o seu produto ou sobre o seu negócio, faça perguntas. Imagina que você tem uma corretora de imóveis. Você pergunta para o teu cliente assim, cara, onde você gostaria de morar? Ou, o que é a casa dos seus sonhos? E aí o teu cliente te conta, poxa, eu sempre sonhei em morar perto da praia. O que aconteceu nesse momento? Você tem uma informação riquíssima que daqui para frente você já eliminou. Diversas opções e todo o seu trabalho vai ser conseguir construir uma visão na cabeça do teu cliente de como é morar na casa dos sonhos. Pronto. Você progrediu mais um pouquinho para conseguir chegar no fechamento desse negócio. Nesse momento você criou uma conexão com o seu cliente. Mas, Thiago, como assim que eu crio uma conexão? O que acontece? Quando você faz uma pergunta, você mostra que você tem interesse genuíno pela pessoa na outra ponta. A partir desse momento, você cria uma percepção nele que de fato você está preocupado. E você não é apenas mais um vendedor tentando fechar um negócio. Agora você deixou de ser apenas mais um vendedor interessante e você já tem todas as competências necessárias para ser um vendedor campeão. Agora está faltando uma coisa. Você tem que entender o que faz você chegar em lugares que poucas pessoas chegam é a sua preparação. E para isso, vai ser fundamental você desenvolver disciplina. Pense da seguinte forma. Um jogador de futebol treina de maneira regular durante a semana para se preparar para o jogo. Nada substitui a capacitação. Por maior que seja o dom que você tenha para vendas, você precisa estar preparado. Ter uma regularidade de estudos, correr atrás de temas relevantes, ler livros da tua área, desenvolver técnicas de vendas e, mais importante de tudo, colocar isso em prática. Tanto em simulação quanto em clientes reais. Muitas pessoas fazem planejamento. Agora, o que é fundamental? É fundamental você se cobrar. Você tem que estar buscando a sua constante evolução e medindo o quanto que, de fato, você planejou e está executando. Isso vai ser fundamental para você chegar num ponto que poucas pessoas chegam. Tiago, eu segui todos esses passos, tenho bastante disciplina e, mesmo assim, ainda não fechei uma venda. Cara, não tem jeito. Você precisa continuar tentando. Se você quer, de fato, performar e ter resultado, você tem que entender. Em vendas, a gente toma 90 a não para conseguir um sim. Faz parte do processo treinar a sua resiliência. Se, por acaso, você teve aquele cliente muito bom, que chegou lá no final, que você fez proposta e quase comprou e, no final, desistiu, você não fracassou. Você aprendeu bastante com essa venda e você se preparou muito mais para a próxima venda você conseguir fechar. Uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que o fracasso não existe. Errar ou perder uma venda não é fracasso, contanto que você se levante e tente de novo. Quem nunca perdeu no futebol no final de semana? E o que aconteceu? Você volta para casa e, no próximo final de semana, você joga de novo e vence. Perder é um momento, não é um fim. Então, a partir de agora, pense assim. Não existe uma derrota se tiver um amanhã para você tentar de novo. É desta forma que funciona a mentalidade de um campeão. Não tem jeito. Você vai ser desafiado. Agora, o que é fundamental é que você não desista no meio do caminho. Começou, vai até o final. Para mim, a motivação tem dois pilares. Necessidade e paixão. Necessidade é o seguinte, você tem ambição, você quer conquistar mais, você corre atrás, você bota energia. Segundo, paixão. Se você não ama o que você está fazendo ou se você não tem paixão pelo que você faz, vai ser muito difícil você dar o seu máximo. E para ligar esses dois itens, é fundamental você ter disciplina. É a disciplina que vai te fazer repetir um dia depois do outro. Não subestime o poder da repetição, porque é isso que faz você virar um mestre na arte que você está executando. Na vida não tem jeito. Tem vezes que a gente ganha, tem vezes que a gente vai perder. O que você precisa entender? Eu não acredito na derrota. Se eu aprendi, eu saí ganhando. Então, mesmo quando você não consegue chegar no resultado que você gostaria, reflita, analise. O que você fez de certo? O que você fez de errado? O que você faria diferente se você tivesse mais uma chance? Lembra que amanhã começa um novo dia e você pode tentar de novo corrigindo tudo aquilo que você fez errado. Fundamental. Não fica chateado por não conseguir conquistar o resultado que você gostaria. Pensa que ele é um processo que está te preparando e te forjando para o teu próximo patamar de execução. Se você colocar em prática cada um desses passos, eu caso a grana que você quiser, que você se torne um campeão de vendas. Que você se torne um vendedor campeão. Não existe fracassar, existe você desistir. Se você insistir pelo tempo necessário, eu caso o dinheiro que você quiser, que você vire o Top Performance de onde você estiver. Não esquece de deixar aquele like e deixa o teu comentário. Faz uma pergunta aqui embaixo. Eu quero saber qual é a tua dúvida para ser um vendedor campeão. Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente para você. E aqui eu estou deixando um material complementar. Vai te ajudar a ficar melhor ainda em vendas. Para cima.